A mansão tá reservada e a noite vai ser longa Com saixa considerado e as mina de responsa É bem assim bandida vem pra confirmar Os menino tá pesado, de ouro e de brarrata Dinheiro é bom e que gastar faz parte Na mesa daquele gold e a camisa é da Edilard Nossa conquista tá aqui pra usufruir Esse é meu progresso, só penso em evoluir Então chama a família, vem dos verdadeiros amigos Se dinheiro aqui tá tendo eu não vou gastar sozinho Eu vou forgar e tirar a ronda Só de marca francesa Férias em Riviera, Night Club, Laimoema Audi ou Citroën, Black pra GT Se ela conhecer, vai se surpreender Porque se constar Nós fecha nesse bando, ela só lhe pra onde quer ir Floripó, Belo Horizonte Uma linha não se apega E vê se deixa disso Se quiser pode colar Que é só um lance sem compromisso Que a mansão tá reservada E a noite vai ser longa Com só já considerado E as mina de responsa É bem assim bandida vem pra confirmar Que os menino tá pesado De ouro e de prata A boca na produção Eu sei ser DJ A boca na produção Eu sei ser DJ A boca na produção Eu sei ser DJ A boca na produção Obrigado.